Bem, meus amigos e minhas amigas, estamos voltando e conforme foi anunciado durante toda a semana nas redes sociais, aqui estou com a minha convidada de hoje, que é uma pessoa muito querida na cidade do Carpina e na região, por que não dizer? É uma pessoa que já foi vereadora, foi vereadora de Carpina de 2009 a 2012, formada em Direito na Universidade Católica de Pernambuco, UNICAP, foi vice-prefeita do município de 2013 a 2016 e foi secretária de assistência social em duas oportunidades, ambas nos governos de Botafogo. A Marta Guerra é uma carpinense engajada fortemente nos problemas sociais da nossa cidade e de nosso estado, é uma pessoa por quem eu tenho uma admiração enorme e não só eu como muitos carpinenses e eu há muito tempo gostaria de tê-la aqui no nosso programa para uma conversa amistosa, uma conversa informal, que não seja uma conversa só de política, não, uma conversa para o ponto de saber quem é essa cidadã de carpinense, carpinense da gema, como diz na história, e que na minha opinião já poderia ter sido alçada ao cargo de prefeita do município se as suas forças políticas na época tivessem considerado assim, porque competência tem, já mostrou isso administrativamente, já mostrou isso politicamente, tem uma gama de eleitores grande na cidade, mas política tem essas coisas, tem esses meandros que às vezes, porque fulano não foi candidato, tem um cabidal muito grande, tem um currículo muito bom, uma folha, uma larga folha de serviço prestado no município e nunca foi, é exatamente por isso que quando a pessoa acha que está preparada, acha não está pronta para aquele cargo, vem um efeito diferente e tira a pessoa do caminho. Mas vamos deixar isso para lá e vamos conversar, começar a conversar com a minha amiga Marta Guerra, que está aqui hoje para a gente levar essa conversa. Um abraço grande, muito prazer em tê-la aqui no nosso humilde programa para a gente ter essa conversa no dia de hoje. Que bom, gostei muito desse convite feito a mim, a minha pessoa, já desde o lançamento do livro de Flávio, Flávio Rocha, não foi o nome dele, Flávio Chaves, que é escritor, jornalista também, foi no livro dele, a doutora Margarida Petarelli estava ali, você também, e eu fiz esse convite a você. Mas Marta, e como vai a vida? Vai bem, deixa a vida me levar. É como dizer o Zeca Pagodinho. É, Zeca Pagodinho. E Marta foi casada com um outro grande, carpinense, Joaquim Guerra, e que, na minha opinião, era um dos homens fidalgos de Garpina, pela sua maneira de ser. Um gentleman na expressão da palavra. E quando eu chegava, quando eu, Paulo, meu irmão e outras pessoas chegávamos à sua residência, éramos tratados como príncipes, como os reis, por causa da sua fidalguia. Na maneira de falar, na maneira de levantar, não levantava voz em momento nenhum. Por mais que em um momento pedisse, ele não, era aquela serenidade de sempre. Mas tem o seu ciclo, tudo tem o seu ciclo, né, Emma? Faz quanto tempo que ele é, Joaquim Guerra? Três anos. Vai fazer quatro anos, vai fazer quatro anos. Vai fazer quatro anos. No início da pandemia, dia 1º de maio, foi. Ele está fazendo bastante falta. Faz, que o faz falta. É como o meu irmão também faz uma pauta grande para mim. Mas, Joaquim, onde nós nos encontrávamos, era aquela gentileza, sabe? Eu gostava de conversar com ele, porque a gente tratava de vários assuntos, e às vezes o assunto era mais acerrado no momento que ele era naquela serenidade. Mas, completou seu ciclo, assim como o meu irmão também completou o dele. Foi embora aos 58 anos de idade. E se estivesse vivo, hoje em dia era juiz de direito, que estava terminando o curso com o direito, como você tem curso de direito. E ele queria fazer concurso para juiz. Mas Deus sabe o que é que faz, né? Está lá, ele e Joaquim estão em lugares bons lá, junto ao pai. Marta, inicialmente, você foi vereadora em Carpina de 2009 e 2012. Foi, exatamente. Era a gestão de quem? Botafogo. Botafogo. Eu estava, como iniciei na gestão Botafogo, como secretária de trabalho e assistente social. Sei. E aí, exerci dois anos. No segundo ano, por final, ele me convidou para eu ser candidata à vereadora. Vereadora. Aí eu fui ser candidata à vereadora, foi quando começou a minha vida no legislativo. legislativo, porque aí me elegi e passei os quatro anos. E tomou uma boa marca de votos, né? É. Aí fiquei vereadora no término do mandato dele, né? E depois, quando Carlinhos assumiu, foi quando Carlinhos foi candidato também. Aí me convidou para eu ser candidata à vice-prefeita. Ah, você foi vice-prefeita com o Valerio Memoinho. Foi. Que, diga-se de passagem, não foi feliz muito na sua gestão em Carpino. É um bom cara, gosto dele, mas pecou na administração. A mãe ainda é tão querida que elegeu a feina vereadora. Foi. E possivelmente a fará novamente vereadora. E ele fez uma boa gestão, viu? A ex-mulher dele é prefeita. Prefeita da Votaranga. E como estão descasados, né? Divorciados. Ele vai ser o candidato à prefeita da Votaranga e disse que não pede para ninguém. Marta, você nunca quis ser candidata à prefeita? Não, veja bem. Eu tinha esse... Quem é que não quer? É, quem não quer, né? Eu gosto muito de Carpino. Foi aqui que eu conheci Quincas, né? Meu marido. Casei, tive minhas quatro filhas. E gostei, fiquei aqui. Eu comecei a minha vida na política. Eu, Fidel Brando. Foi no governo Miguel Arraes. Aí, no governo Miguel Arraes... Isso em 86, né? 86. Aí, no governo Miguel Arraes, eu fazia parte da gestão dele. E trabalhei muito aqui, pela Mata Norte. Aí, fui gostando mais da política, gostando e me chamaram para eu vir para cá. Aí, eu vim trabalhar aqui em Carpina. Mas você estava me dizendo que isso aí já era a veia política. É. Você, o seu bisavô teve um currículo extenso nesse Brasil. Foi. Como era o nome dele? Antônio Gonçalves Ferreira. Antônio Gonçalves Ferreira. Era porque o seu Otávio Guerra era Antônio Gonçalves Guerra, né? Otávio Gonçalves Guerra. E, Antônio, esse seu bisavô... Por que é que ele foi? Pernambuco. Algumas coisas. Não precisa ser tudo, não. Foi até governador da província de Minas Gerais. Foi governador de Pernambuco, foi senador, foi deputado-geral. Duas vezes senador. Duas vezes senador. Deputado federal, duas vezes. E ministro da Justiça no governo de Prudente Moraes. É, uma extensa pura de trabalhos prestados lá na ação. Mas quer dizer que você já tem essa... Ele, como era advogado, ele começou com... Depois foi como delegado de polícia, né? Curador de menores. Sim. E aí seguiu. É, muita gente de Capino não sabe disso, né? Muita gente não sabe disso, que assassinou a veia política, ele vem... Já vem. Um bisavô, né? Vamos ver, retrato é foto, retrato que chama. Está lá no Palácio do Governo, a foto dele. No mural dos ex-governadores. E a sua convivência com o Carlinhos do Moinho, você vice-prefeita e ele prefeito. Assim, eu digo convivência administrativa. Não, durou pouco. Foi pouco tempo, porque primeiro eu queria trabalhar, eu queria... Eu achava que eu tinha condições de trabalhar, de ajudar a gestão dele, mas não me deu chance. Não deu chance. Mas, Marta, deixa eu lhe confessar uma coisa. Nesse Brasil, não estou falando só de Capino, mas nesse Brasil, dificilmente um vice, seja ele candidato, seja ele vice-governador, seja ele vice-prefeito ou vice-presidente, ninguém dá chance. Encosta lá no canto, dá uma salinha para o comando acertar, sem fazer nada. Quando o vice, eu tenho certeza disso, quando o vice, gostaria de dar uma sua contribuição àquela gestão. E foi eleito para isso. Não ajudou, não contribuiu para eleger. Mas a questão é que não é só, mas no interior, porque Jarba, eu conhecimento de Jarba, a Raiz era governador, Carlos Wilson fez chance. Jarba deu, a Raiz deu chance para Carlos Wilson ajudar ele no governo. Jarba deu chance a Mendocinha. Mendocinha foi um grande vice-governador. Quer dizer, eu acho que isso é mais na área, na parte do interior, dos municípios. Olha, eu estou me lembro, eu conheci de perto um cidadão chamado Marco Antônio de Oliveira Maceio. Marco Maceio. O presidente, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, confessou uma certa vez que não poderia ter um vice melhor do que Marco Maceio. que era um cara fidelíssimo, era um cara que acompanhava. Quando ficava no lugar do presidente, não ultrapassava aquilo, qualquer coisa que fosse mais delicada. Tinha preocupação de ligar para o Fernando Henrique, dizer, está acontecendo isso, o que é que eu posso fazer? Me diga lá. Não, não faça no sujeito, não. E ele confessou, disse, eu não poderia ter um vice melhor do que Marco Maceio. Que foi nos dois mandatos, né? Foi. Marco Maceio foi nos dois mandatos. Foi. E ele foi o vice. Aí teve, e teve, e tinha, porque um grande homem público, né? Marco Maceio. Eu aprendi a admirá-lo desde que ele foi governador de Pernambuco. De Pernambuco. E foi indireto, né? Naquela época. Depois ele conseguiu eleger o seu secretário de educação, que era Roberto Magalhães. Que foi outro grande político. Grande governador. Grande administrador, mas um pouco menos político. E por isso perdeu uma campanha para prefeito em Recife. Mas um cidadão honesto, sério, trabalhador. Não tanto quanto o Marco Maceio. Mas assim, e aí o negócio de você deixou a administração pelo meio. Foi. Porque não tinha, quando eu trabalhava, eu digo, o que é que estava adiantando de eu estar ali? Porque nem sala eu tinha. Não tinha nem sala. Nem sala eu tinha. Era. Aí, eu soube até que disseram assim, para que ela quer sala se ela não assina nada? Para que ela quer sala? Mas eu queria trabalhar, ajudar ele. Eu não assinava porque ele não determinava, não deu coisa para você fazer, né? E esse é o pecado de muitos, porque tem medo de sombra. Eu acho que o prefeito sempre tem medo de sombra do vice-prefeito, porque ele sabe que o vice-prefeito é uma pessoa que pode... É o que vai se substituir ele, né? Não é verdade? É. Tem essa chance. E eles ficam cabreiros com isso e não dão chances para o vice-prefeito. Mas aí volta, volta a Botafogo, não foi? Foi para Botafogo. Porque o Carlinho fez uma série de coisas aí que não foi compatível com o município. Porque primeiro ele fez uns monstrengos ali no centro da cidade, na principal avenida da cidade, a Estácio Coimbra. mandou um pessoal fazer um negócio, uns quiosques, lá para a venda de bebida, de milanas. E não era compatível com aquilo no centro da cidade. Foi uns monstrengos aquilo. E aquilo ajudou a derrubar. E ele já não vinha bem nas pesquisas e perdeu novamente. E perdeu para Botafogo de novo, não foi? Foi. Foi dessa vez que você foi secretária da Ação Social. Desenvolvimento Social. Desenvolvimento Social. Não, desde a primeira. Na primeira gestão do Botafogo, eu fui convidado, fui exercer o cargo de secretária de Assistência Social. Assistência. Que chamava-se Assistência Social. Agora mudou. Mudou, agora é Desenvolvimento. É Desenvolvimento Social. Social. Eu tive até uma irmã que passou por ela também, que foi Josias, lá do Sidera. Foi. Que agora está disputando pela terceira vez no mandato. Mas, Marta, é uma grande secretaria, né? Muito. Mexe com o social. E se os prefeitos soubessem o trabalho que é uma secretaria, e voltar assim para ele fortificar o governo dele, é uma secretaria de Desenvolvimento Social. Porque ela mexe com tudo. Desde o nascer de uma criança, a morte. Ele, quando nasce a mãe, desde a gestação, e aí a assistência, a Desenvolvimento Social, já vai trabalhando. O pré-natal. É o pré-natal. O pré-natal. E, na morte, já faz o interrogação. O pré-natal, né? Mas, com isso tudo, esse entre meio, tem muito trabalho, muito. A nossa família. A sua família já era forte, né? Já era forte, fortíssimo. Era forte. No governo anterior de Botafogo, de Joaquim Lampa, quando a gente assumiu, que aí eu fui chamar as pessoas que trabalhavam com ele, que estavam na secretaria, pra saber qual era o trabalho, o que é que eles faziam. Eu digo, você é o quê? Ela disse, assistente social. Eu digo, você é formada? Eu disse, não, é que a gente dá sopa todos os dias. Quer dizer, era assistente social porque dava uma sopa. Isso é que é o erro, né? É isso, né? É denegrir uma população. Eu vou dizer, porque de vez de você humanizar, dar desenvolvimento a uma população, não. Você vai ficar naquilo. Dar um esmola. Aquilo é uma esmola, eu acho. É, é, é. Eu considero assim também. É. E aquela sopa, eu tive o desprazer de um dia ver, era uns ossos, assim, no prato, eles partiam os ossos. Faziam aquela figura lá, um macarrão e tal, uma sopa rala. Eu digo, rapaz, isso aí é que ele disse que mata a fome. É, e muitos que procuravam, né? Compravam já para fazer caldinho para tomar cana. Lá para ele. Era. Quer dizer, e a pessoa, a assistente social, não era talhada para o cargo, era porque era indicada ao cargo, né? Pelos belos olhos dela, eu não sei. Mas veja, mas é uma secretaria que na realidade, meu irmão estava falando comigo, tem de tudo lá agora. Para tirar documento. Sempre teve. Sempre teve. E mexe com muita gente. É. Principalmente pessoas idosas. Pessoas que estão idosas, então, é uma coisa. Eu fui numa... Atendo pelo CRAS. O CRAS, é. O CRAS também foi uma boa iniciativa. É. Eu fui uma vez fazer uma reportagem ali da Segunda-feira Literária de Carpina, que é um movimento muito bom. E tinha lá uma quadriga só de idosos. E vocês estão dizendo, nós estamos aqui de Carpina, de Branco, a gente lê com ela, passava muito tempo fora. Olha, e de onde é essa quadriga? Isso daqui, nós somos da Secretaria do Desenvolvimento Social, do seu irmão secretário. Essa quadriga foi isso que foi. Mas, meu Deus do céu. Quer dizer, aquilo dá uma vitalidade nas pessoas. A autoestima da pessoa. Aí vem a saúde e tudo, melhora. Entendeu? Então, é uma secretaria forte. E, como você disse, se o mandatário, o gestor, tivesse um olhar melhor para aquela secretaria, poderia colaborar muito mais. Muito mais, muito mais. Marta, e a gente está vivendo aí o clima de eleição, mas não vou nem tocar nele agora, que eu vou perguntar primeiro. Como foi a sua gestão com o vereador? Sua participação com o legislativo? Muito, eu fiz muito, muito, muito. E era o presidente da época? Era Edilson, da ambulância. Edilson, da ambulância. Era o presidente. Mas eu acho, dependendo do gestor, do prefeito, do executivo. Porque quando eu terminei até o meu mandato de vereadora, antes mesmo eu dizia assim, eu não sei para que existe o cargo de vereador. Por quê? Você faz os projetos, os requerimentos, vai para os executivos, que a executiva é que executa, e chega lá e eles engavetam quando querem e quando não querem. Quer dizer, você faz, ouve a população, os pedidos da população, e você aí vai e coloca no documento, para o prefeito executar. Mas ele não executa, aí eu digo, para que então existe vereador? Marta, eu concordo em gênero, número e grau com essa sua afirmação, porque eu acho que o vereador devia, o cargo devia ser mais respeitado. Mais respeitado. Mesmo quando ele fosse na oposição. Na oposição. É a população. É a população que reivindica você. Eu quero calçamento nessa rua. Eu quero eliminação nessa rua. Você faz o projeto tal, aproveita pelos colegas ali no plenário, manda para lá o prefeito. Você não é do lado dele. Engaveta. O prefeito. Isso é uma traição. Por isso que existem tantas ruas que você veja que estão sem calçamento e na cama está lá como calçada. Como calçada que saiu da cama e voltou para isso. Foi. Ah, é por isso que tem muitas ruas que tem aí. Como calçada. Como calçada e não são calçadas. E não são calçadas. E o prefeito é quem leva os lobos, né? Porque na realidade isso aí acontece muito. Inclusive no legislativo estadual. Agora, como a governadora está precisando também do apoio da opção, ela está atendendo a alguns. Não é grande coisa, mas está atendendo. Está atendendo. Porque eu vivi lá 40 anos naquela casa e só vieram o bate-boca dos deputados. E a parte, ou mesmo a tribuna para o seu discurso. Não, porque o projeto tal, para a cidade tal, 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 o governador nem usou e gavetou lá. Isso é a mesma coisa no interior. Mas é verdade, Marta. O prefeito, às vezes, faz umas coisas que não é republicano, poderíamos dizer assim. Aí continua a pobreza aumentando. Porque se você está como vereador, você está representando o povo, né? O vereador, o deputado, o país. Aí você sente a necessidade daquela comunidade. Aí faz o pedido, faz o projeto, faz o requerimento e não é aceito. Porque ali não foi a área que votou nele. E outra coisa, você mesmo apresentando o projeto que você fez à comunidade, ela pensa que não. Que não, não entende. Não sabe que o prefeito gavetou, fez essa covardia e tal. E é difícil. Botafogo botou meu irmão como subprefeito lá do Barro do Ovo, que é uma comunidade enorme. É maior do que o Lago do Carro. Está vendo? Ali elege quantos vereadores, dois ou três, se tiver. E o meu irmão lá trabalhou nas ruas principais lá, que eram na Terra Batida. Ele fez lá, o vereador apresentou o projeto, ele foi lá e falou com o prefeito, pensamos que o Carvalho salvou, mas nem dizia que era o vereador. E aqui a comunidade, assim, e assim que eu vou, o calçou, mandou o calçado lá várias ruas. E o povo agradecido a ele, na hora da inauguração. O prefeito, eu me desculpo a ausência, mas não citou nem o nome do prefeito. O auxiliar dele que se preocupou com aquilo ali. Não citou nem o nome do auxiliar dele, disse que foi ele que calçou. E acabou. Eu acho que não é assim, prefeito. Mas é o seu modo de ser. Muita gente já conhece a sua administração como é. Tem bons auxiliares, como eu já entrevistei uns três aqui. E eu sei que trabalham, como agora mesmo o secretário da Educação, José Ferreira, que a gente conhece com o Ferreirinha também. Conseguiu no IDEP a nota 5.7, igual a do Estado e quase chegando ao governo federal do IDEP. Que é um trabalho dele e da equipe, dos professores, coordenadores, essa coisa toda. E ficou em primeiro lugar aqui na zona da Mata Norte. E tem outros secretários bons por aí. Mas, já foi a inauguração, onde o prefeito fez uma coisa bonita. e a diretora que estava lá, se preocuparam, se preocupou em fazer, falar outras coisas. Mas esse seu modo, Botofogo, eu não ignoro, porque tem muita gente que faz dessa forma. E trabalha dessa maneira. E eu não sei como é que se torna ainda um líder na região. Porque eu sei um líder na região, a gente sabe disso. Mas tem esses pecados. Mas é o seu modo de governar, a gente não pode mudar agora. Marta, voltando à nossa conversa, você esteve no Palácio também, né? Por algumas vezes. Foi, eu iniciei no governo Arraes, a Cruzada de Ação Social. Aí lá nós fizemos muitos projetos, muitas ações que melhorou a vida de muita gente. Porque eu trabalhei com Arraes, com Carlos Wilson e com Jarba. No governo estadual, Arraes, Carlos Wilson e Jarba. Foi em uma consequência? Foi na sequência? Não, que interrompou entre o Joaquim Francisco. Sim, sim, sim. Aí eu já não trabalhei. Aí na prefeitura foi com Jarba e Roberto Magalhães. Aí com Jarbas... E a Cruzada de Ação Social, o que é feito dela? Fechou. Fechou, sabe por quê? A Cruzada era uma entidade que toda a verba que vinha para distribuir para os municípios vinha por meio da Cruzada de Ação Social. Aí achavam que por que a Cruzada ia definir para quem seria. Aí a Cruzada encerrou as suas ações e a verba já foi direto para os municípios. Porque a verba era federal, era? Era federal. Aí vinha a Cruzada, fazia distribuição. Distribuição, era. Aí a oposição naturalmente entrou no circuito e acabou. Não deu para existir mais. Eu só sei que aí no governo, na Cruzada, eu fiz a Fenearte, foi o que criei com o grupo. Foi na minha gestão. Foi Jarbas daí, né? Foi Jarbas. A Feira Nacional de Artes, que é um modelo para o mundo todo, porque todo o Brasil vem aqui expulsos os seus modelos de arte e até inclusive de fora do país, né? Foi, foi para todos, recebe turista de todo o mundo. Já vai com a vizinha, vai quinta agora. É, eu fui a coordenadora geral na primeira, até a terceira. Aí depois eu saí e fui para o Unesco, foi quando eu saí da Cruzada. Mas na Fenearte, você vê ali, a gente fez, foi no 2000, acho que foi 2001, 2000 foi a primeira Fenearte. É porque ela vai para, 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 vai para 25 anos agora, foi no 2000. Aí fizemos, porque a gente, numa reunião lá na, na minha, na diretoria que eu comandava na Cruzada, a gente fez a reunião para quê? Para divulgar o que o município, o que o estado tinha de cultura, de turismo, para divulgar, porque geralmente os municípios, as pessoas que moram, querem emprego, querem trabalhar, mas o emprego é onde? É a prefeitura, né? É, é verdade. Só querem o município, só querem o emprego. E a gente divulgando o que tinha no município, aí já era, já aumentava, fazia o quê? Se era barro, aí fazia cursos de barro para poder as pessoas viverem do barro e divulgar o município. Como é o caso de Traponhaen, né? Traponhaen, vacira, bordado, caruaru, barro também, né? Barro também. Aliança. Caruaru tem uma cultura mais diversificada. Aliança, caboclo, né? O maracatu. Caboclo, maracatu. Como na salé, né? Vicência, palha da banana e do milho, quer dizer, macaparana, crochê, quer dizer, Carpina aqui, tem o miro das bonecas. É, miro. Que a gente levou ele no governo de Java, foi até para a França. Olha aí. Foi. Miro foi. Tudo pago pelo governo. Tudo pago pelo governo. Foi. Aí foi lá até que a nossa querida companheira Ana Holanda faleceu e foi mordida lá por um inseto e desse inseto... Na França? Na França. Aquele rio Senão também tem umas coisas ali, né? Que estavam falhando muito nessa... E ela acompanhou, né? Os artesões. Sei. Mas levou essa... Foi picada lá por um inseto e morreu. Morreu por causa desse inseto. Morreu por causa desse inseto. Que coisa, né, rapaz? É... Ah, o programa Leite de Pernambuco, eu coordenei. O que? Leite? Leite de Pernambuco. Sim, sim. Que era da Secretaria de Agricultura, mas quem coordenava era Cruzada. Aí era na minha gestão. Sim. Laboratório de fitoterapia. Não deu um programa desse na mão. É. E você não foi deputado. É, laboratório. É porque eu sempre gostei. Eu fui ajudar os outros. É. Ajudar os outros. É. Viu? Aí, o laboratório de fitoterapia. Quando a gente transformamos o laboratório em indústria fitoterápica. Fitoterápica. É. Porque não podia você vender se você não era uma indústria. Tinha você virar indústria para poder vender os medicamentos. Aí, aqui em Carpina, vende ali no... Quer dizer, agora até encerrou, viu? Não tem mais essa ação de laboratório mais, não. É no IPA, é? É. É no IPA. É, não tem mais, não. Na Agricultura ali. Secretaria de Agricultura. É. Que é... Não é do IPA, né? Aliás, ali é um terreno enorme, né? Enorme, é. Que pega ali da Vidal de Negreiros e vai até o IPCEP, aquele terreno lá. Foi tirado um pedaço para construir aquela escola de Maria Eduarda, né? E foi uma operação. Foi bom. Né? É. E que merecia também ser uma faculdade. Era. Olha, fizemos também, coordenamos o Horta Comunitária. A gente implantou o programa de Horta Comunitária. Do município todo. Do estado todo. Certo. De programa Vermelhó, que era o Exame de Vista. E a parte da odontologia, a gente também fez o programa Sorriso Feliz. Era esse programa. Ah, pra dentadura, né? Não, tá de dente mesmo. Tá de dente. Todas as creches do município. Todas? Todas as creches do município, não. De Recife. Que pertencem à Cruzada. Sim. Aí na Prefeitura do Recife. Na Prefeitura. E tinha também São Lourenço, que era da Cruzada. A gente tinha dentista também lá, com o gabinete odontológico. Sorriu melhor, né? Sorriu melhor, é. Aí a gente... Isso tudo era na minha coordenação. Eu que programava tudo. Um programa desse, mas era aquele tipo da pessoa que gosta de ajudar em vez de ser ajudada. Não olha para o próprio empílio. Marta, eu vou pedir licença a você para um breve intervalo. E a gente volta já, já, conversando mais sobre o seu desempenho como pessoa e como político. Tá certo? Daqui a pouco a gente volta, gente. Vale dos Anos Dourados, em Carpina. Boa música, magia, sonho para recordar e dançar. Dia 14 de setembro, no clube de Campo Planalco, em Carpina. Essa será a festa do ano. Com a banda Rossi, a original! Bom, meus amigos e minhas amigas, nós estamos voltando com o quadro A Hora da Verdade, A Hora da Entrevista, onde nós aqui convidamos, temos uma personalidade, seja de qualquer segmento da sociedade, seja político, seja profissional liberal, engenheiro, advogado. E hoje eu convidei uma pessoa que tem um carinho por ela, como tinha também pelo seu saudoso esposo Joaquim Guerra, de quem posso dizer que fui um amigo, não muito chegado, mas assim que a gente se encontrava, conversava bastante. Eu gostava muito de conversar com ele por causa do jeito de gentleman que ele tinha, da sua serenidade, sabe, ouvir as pessoas com carinho. A gente dialogar com ele, a gente sabia que ia ser ouvido. Porque tem gente importante que quer que você ouça, mas não ouve você. Isso não é diálogo, isso não é diálogo. E tem muitos políticos assim. A gente sabe disso. Eu trabalhei numa casa que tem 49 pessoas, trabalhei quase 40 anos, faltando poucos meses para a minha aposentadoria. E eu sei lá quem gostava de me ouvir, até me chamavam para um papo antes da reunião, porque a minha sala, a sala da diretoria de rádio e de comunicação, era a mais acima para a gente ficar observando o trabalho no plenário. Aí, de Abrando, era Gilberto Marques Péu, o Antônio Moraes mesmo era um deles, e outros deputados me chamavam e de Abrando, assim, assim, assado. Aí, às vezes, ele tinha uma opinião, eles gostavam. Mas tinha outros, não, que, por ser deputado, achavam que aquilo era eterno. Enquanto são apenas, às vezes, apenas quatro anos. Bom, e Joaquim era uma pessoa muito dócil. Gostava muito dele, encontravam na biblioteca com ele. Mas chegou a ver. E você, Marta, veio aqui hoje, a minha amiga Marta Guerra, aqui já foi vice-prefeita de Capim, foi vereadora, esteve na Secretaria de Ação Social, ou a chamada também de assistência social. Ela esteve por duas vezes na Secretaria, no Governo do Estado, conforme ela atua aqui agora, em vários problemas importantes do Governo do Estado e da Prefeitura do Recife. E muita gente de Capim, não diria assim, muita gente que não sabe desse trabalho, que Marta fez para o Governo do Estado, para a Prefeitura e até das Prefeituras da região metropolitana, como é o caso de Camaradil, ou foi São Lourenço da Mata. Então, Marta está aqui conversando comigo hoje sobre uma parte da vida dela e está aqui acompanhada de uma de suas filhas. Quantos filhos, Marta? Quatro filhas. Quatro filhas. Oito netos e três bisnetos. Eita! Que maravilha! E a quem está aqui acompanhando a sua mãe, Martinha. Marta. Martinha, né? É. Martinha Guerra, como é mais conhecida nos seus familiares e os amigos mais próximos. Uma pessoa muito simpática também. E que eu conheci a outra filha, que é a pintora. Ana Guerra. Ana Guerra. Ela está morando em São Paulo, é? Em São Paulo, é. Morando em São Paulo. Há dezesseis anos mora lá. É. É um talento, meus amigos. É um talento. Como pintor. E uma figura humana muito boa também. Muito gentil. E das quatro aqui, Martinha está aqui. A médica mora em Brasília. A caçula é Josefina. A Ana em São Paulo. E Estela mora em Recife, é dentista. Foram só mulheres. Só mulheres. Mulheres guerreiras. Fica disse que fazia o que gostava. Ah, bem. É assim mesmo. Mas era sempre daquela forma ele, não era? Era. Você chegaram a dançar no clube Leandro de Carpinho? Foi muito. Foi. Foi muito. Festas lá. Ali era um celeiro e noivado. Qual era aquilo que você fez? Eu senti muito também, mas aquilo ali, muita gente condena a administração municipal. Eu não vejo dessa forma. Você veja bem. Depois que os prefeitos começaram a fazer festa de rua, com grandes nomes nacionais, férios nacionais também, de graça para o povo. Aquele palhação que você fez ali, na época de São João, ele se traz artista internacional, nacional, tudo de graça. O povo vai. E comporta todo mundo, né? E o clube não está comportado. E o clube é o seguinte, você tinha que logo reservar uma mesa, era restrito aquela parte da sociedade, mas o clube Leandores, como também o Espanadores, o Colonial, prestaram um monte de serviço à sociedade enquanto estiveram funcionando. E o Espanadores continua ali resistente. Resistente, né? É como em Recife, o clube português continuou resistente às festas. É, no português... O Internacional já não faz mais festa. Não, faz uma ou outra assim, mas muito raro. Mas o esporte, o Nauco, acabaram com as festas delas, né? Aqueles grandes bandos só que tinham esporte no Internacional, que eu fui muita delas. Mas acabou, o português continuou assim como o nosso clube daquilo que é aqui. E eu conheço muitos casais que começaram a sua vida amorosa ali no danse do Clube Leandores, né? Era aquelas grandes orquestras antigamente, o Giro Cavalcante. É, quando eu fui, não sei se veio, mas veio os folhos, eu me lembro que veio, mas... Aí, de repente, foi obrigado a vender, porque não tinha como sustentar. Apesar de uma administração dessas ter tornado o Clube Leandores de Utilidade Pública, ou seja, deixou de pagar, deixou de pagar a água, a luz e tal, mas tinha o funcionário para pagar. E o prédio vai deteriorando, né? Tem que... É, tem que ter manutenção. Manutenção. E aí venderam por uma bagatela, uma junta administrativa que tinha lá, encabeçada pelo meu amigo Gilson Guedes. Ciri sofreu muito, Ciri era contra isso. É, Ciri muita gente, né? Ciri muita gente, mas não tinha, quem que pôs para lá ia sofrer as mesmas consequências, porque não tinha como administrar o Clube, que não tinha mais quem quisesse fazer festa. Contratar um artista, por exemplo, na época de São João, contratar um artista, um pouco deixava lá para ir lá para o Palhozão, e dar lá as moscas na festa de São João. E não tinha como. Mas assim foi, assim foi o Leadores, o Paladial... Vai chegar daqui a pouco no Clube de Campos, né? Já tá. Já lá? Já estão querendo vender lá o Clube de Campos. A Milton Fontes, que você conhece, que vai estar nesse programa também hoje, está fazendo lá uma festa no dia 14 de setembro, que é o quinto baile dos Anos Dourados. É uma maravilha, porque essa família da nossa faixa etária... É, vem aí a banda Ross, que foi o pessoal que tocou com o Reginaldo Rossi muito tempo, os Paralelos, que é de Condado, e um jovem que imita muito bem, Elvis Presley, um cover. Mas ele cantando mesmo, não é dublando, ele cantando mesmo. Vai ser no dia 14, assim, festa no Clube de Campos. Mas são festas esporádicas e que não são realizadas pela diretoria do Clube. A Milton, meu avô, aluga o Clube, bota toda a estrutura, porque a estrutura está precária, entendeu? Baileiro para as mulheres. Você tem que dar um trato no dia da festa, porque não tem manutenção o Clube. Então, o Clube de Campos é outro que tem a tendência de falir também. Entendeu? É uma pena que aquele Clube foi, por muito tempo, administrado, gerenciado pelo Dr. Muclé, que foi da maçonaria também, uma grande figura humana. Maravilhoso. Muita falta, viu? Na área social ele ajudou muito. Eu fui do LAS também. A primeira mulher presidente do LAS fui eu. Ah, fui. E eu trabalhava muito lá. Pedro Albuquerque foi um grande leão, foi um grande trabalhador da área social, viu? Fundei aqui, aqui não existia o Conselho do Telar. Eu e o Sr. Pedro, quando estava na minha gestão, fundamos o Conselho do Telar. Importamos, né? É, que hoje em dia é uma briga daqui para alguém querer ser presidente. O Sr. Pedro, inclusive, lá em Cumaru, onde eu frequento uma loja maçônica lá, tem o nome dele, que foi ele que levou para lá. Era um visionário, né? Ele tem lá na loja de Vino Mestre. Encabeçado aqui pelo primeiro presidente lá, foi o Sr. Pedro Albuquerque, que dá um orgulho a gente, né? Aquela avenida que vai para o Clube de Campo, foi eu que coloquei quando vereador. Qual foi? Que vai para o Clube de Campo, aquela avenida. Sei, aquela... É, Pedro Albuquerque. É o que eu coloquei, foi quando era vereadora. Olha, é bom a gente trazer uma pessoa assim, feito a Marta, que tem um conhecimento, tem um trabalho, uma lagra folha de serviço prestado ao município. Porque eu sou de Carpina. É verdade que eu passei muito tempo fora. Passei uns 38 a 40 anos fora, militando em outros, em rádio, na Assembleia Legislativa, a sua corretora. Mas eu não sabia dessa avenida. É, Pedro Albuquerque. Muita coisa que o Marta conta aqui, que era essa... as suas atividades na ação social. Era a ação social. Não, cruzada... Cruzada de ação social. A ação social. Talvez, como eu, tenha muita gente conternando os seus e meus, que não saiba dessas atividades, dessa folha de serviço prestado à sociedade patriarcal por essa mulher. Uma guerreira, caradinha. Tem grandes amizades na política. Como teve, por exemplo, o Raul Henri, que foi presidente da regional do PMDB. É presidente estadual. É presidente estadual. E o governador... Jarbas. Jarbas, ex-senador, que aposentou-se da política. Mas deixou um grande quadro que foi o suplente. Pedro... Não. Fernando Doeira. Fernando Doeira. É irmã de Tereza, né? Irmã de Tereza. É irmã de Tereza Doeira, conselheira do Tribunal de Contas do Estado. Então, Fernando Doeira, vem dando conta do recado direitinho. é outra pessoa muito boa, muito autêntico, e uma pessoa muito sincera e de uma capacidade muito grande de ouvir também. E de fazer amigos, né? De fazer amigos. Não é fazer amigos. E ele veio fazendo aquilo... Ele foi, eu acho que iniciou com o Marco Maciel, não foi? Foi, foi. Foi secretário de Marco Maciel. Marco Maciel. E esse conjunto de forças, por exemplo, Antônio Moraes, ele não larga do seu pé. Ou eu não largo dele. É uma amizade desses dois que é de causar inveja a muitos carpinenses se marcar para eles, se marcar para eles. Antônio Moraes, eu gosto muito dele. Ele é uma figura... É um homem público, né? É um H maiúsculo. É, e tem outra coisa, viu? Um amigo, quando ele faz que diz que é sim, é assim, quando ele diz que é não, é não. É um sincero, eu gosto muito dele. Estou até para passar, deixar passar essa temporada desses ruídos políticos por aí. Vai passar um final de semana lá com um amigo por lá. Na... Na pousada. Na pousada. E fica lá e... Pira lá. Pira lá. Isso que é o frio. É uma maravilha. É uma maravilha. Aí eu disse a ele, eu vou passar um fim de semana lá. Vou levar a sanfona para a gente tomar umas canas lá. Aí você vai ver, conheci a Pedra do Bico. A Pedra do Bico. A Pedra do Bico. Lá. É lá em Pirolá. Mas é frio, né, Mário? Gelado. É gelo. Você de noite está lá conversando e é um nevoeiro assim. É. É. Eu conheço assim, um lugar aqui... É aqui perto da gente, que é Bichê Valis. Serra Negra. Eu não conheço. É lindo, rapaz. Tem uma paisagem maravilhosa. E quando é época assim... Porque todo final de semana tem atrações lá. Mas no final de semana nas festas juninas é muita gente lá. Agora, a gente chega lá no momento das festas. É que está em gramados. É, né? Aquela mulher de Budi também vestida, bem trajada, sabe? Eu digo, rapaz, eu estou em gramado. Porque gramado é frio também, viu? Gramado, outro lugar... A minha neta, a filha de Martinha, veio agora, foi para Uruguai. Também era gelo puro, muito frio. É, meu filho foi para o Chile aí. Terceira vez que eu era aqui, ele gostou. Pai, vá ao Chile. Eu só fui ali na Argentina, não fui nem na Argentina, no Paraguai. Eu só fui no Paraguai, que é perto. Não, não se tem mais palavra, não. O Chico, o senhor vê que é o método de vida do pessoal. E é verdade, né? É a economia estagnada. A Argentina é que é história estrangulada, essa mulher toda. E o que é que você está achando da terceira administração federal do governo Lula? Olha, no começo, a gente estava com aquela esperança muito forte, muito boa, mas eu não estou... Eu prefiro nem falar nesse assunto, porque eu acho que tem muita coisa que não está certa e a gente, eu prefiro não falar nessa... A gente tem o olhar crítico da gente, né? Tem o olhar crítico da gente. Opa, eu não faço muita crítica ao governo federal, porque eu sei que aquilo é difícil. Eu estava... O Ideobrando, se um município é difícil administrar, é muito mais um país. Um país de dimensões continentais. como é o Brasil. Eu estava dizendo a um amigo meu essa semana, pelo telefone, eu disse, mas rapaz, é difícil. Não, mas não é ele estar... Olha, eu vou dizer uma coisa, tudo tenta, o povo pensa que o presidente da República pode tudo, não pode. Não, é. Primeiro, o presidente da República tem, isso é qualquer governante, pela legislação do país, ele tem que trabalhar com o legislativo. e quando ele pega um legislativo que é uma parte dela é a oposição, ele vai ter que negociar porque senão ele não aprova o seu projeto. E muita coisa. Você vê, o governo Lula está agora empenhado em... um novo rapaz que foi do Ministério da Fazenda trabalhou com o Haddad que ele vai indicar para o Banco Central do Brasil. E ele quis derrubar todo custo porque a inflação depende do Banco Central, mas o Banco Central trabalha em consonância com o dólar caiu, não sei o quê, toda essa política monetária internacional. e o Roberto Campos Neto que é neto do Roberto Campos Neto que foi o primeiro da Sudene aqui e não, tem que ser assim, aí eu vou botar para fora, vou botar para fora e vai dar uma legislação, uma legislação não permite que ele bote ele para fora porque ele foi colocado no governo de Bolsonaro. Não, porque de Bolsonaro a inflação não está trabalhando, não é, é porque ele está trabalhando certinho, se ele fizer de outra forma o governo vai em bancarruco. E ele agora, já eu vi hoje de manhã ele indicando que vai lá para o Banco Central, mas ele já vai botar para o Senado votar, ele ia botar agora em setembro, mas a maioria dos senadores não estarão lá por causa da política da eleição, mas logo assim que ele voltar ele vai botar para voltar porque esse Roberto Campos Neto sai no dia 31 de dezembro e ele já quer botar o cara, dia 1º de janeiro já quer botar o cara lá, disse que é muito bom de diálogo e ajudou muito a data do Ministério da Fazenda. A eleição para prefeitos eu esqueci de falar com você que eu na Secretaria de Desenvolvimento Social nós realizamos só que na Secretaria quando eu saí a gente tinha uma entidade não governamental a gente criou eu, Glória e Fatinha, filha de Neu Maguri e a gente realizou 500 casamentos comunitários aqui. Pela ação social? Não, pela a parceria público-privada, né? A nossa entidade, a Prefeitura e o sistema do Promotoria Pública também parceiro o Judiciário no caso 500 casamentos comunitários e agora sempre era 150 100 200 500 casamentos e agora isso era pessoas que já viviam maritalmente muitos já viviam maritalmente a maioria e queriam ter a legalização para poder aposentadoria e para os filhos se sentirem mais autoestima que muitos isso ajudava aí a gente nós realizamos e agora eu andando nos porta-a-porta com a candidata Eduarda o candidato que eu estou apoiando eu tenho encontrado tantas pessoas que dizem Dona Marta será que fez meu casamento e aí como é que vai? Ah, me divorciei A divorciei inclusive é tão mais fácil né? Era uma complicação Mas a maioria é que se tornou casado Mas isso é um ato de gratidão Muita gente olha Marta eu conto muitas pessoas Era uma festa era uma festa era um casamento de grão fino era com bolos garções refrigerante fotografia tudo autoestima os filhos também isso é um ato de gratidão que é o o sentimento que eu acho assim primeiro a humildade e depois a gratidão porque eu ainda encontro pessoas na época que Paulo foi deputado estadual que vem às vezes me perguntar ou liga pra mim eu volto em quem? eu digo olha meu amigo a gente não não mas você me deu um apartamento porque essa parte da coab era comigo Paulo entregava na minha mão veja aí quem é que vai botar procuro saber a procedência e tal e a gente deu muito apartamento em casa da coab aí tem pessoas ali aqui ligam pra mim pra saber quem vai botar não fica à vontade escolha o que você quiser porque a gente não está mais na política o senhor sabe o seu padrinho morreu mas eu não tenho agora tem tem gente ingrato eu tenho uma pessoa que Paulo botou duas filhas e a mulher no governo do estado você sabe que um emprego no governo do estado é pro resto da vida se não fizer besteira eu fui lá quando o Paulo deu não é isso foi na campanha de estadual mas faltou botar um faltou o outro aí pronto aí quando foi na campanha deputado federal eu disse ah pô a campanha deputado federal se diga a ele que eu já paguei lá atrás eu digo mas meu amigo você tem três empregos três filhas e a mulher e o Paulo lutou isso é eu já paguei lá atrás esse é um voto isso é uma pessoa que não tem discernimento do que é a bondade do que é a gravidão mas eu queria eu queria voltar a nossa conversa porque nós estamos aí com as eleições para para prefeitos e vereadores em todo o Brasil são cinco mil quinhentos e setenta municípios vereadores tem lugares até que o candidato a prefeito só é ele só só ele só já está eleito se tiver um voto aqui em Carambuco só tem município eu estava vendo rapaz quer dizer se tiver um voto que é o dele o cara já está eleito mas e aqui nós nos últimos tempos que sempre foi ou houve um acento para uma polarização um lado o outro tal mas nós temos agora quatro municípios quatro candidatos a prefeito no município que é Aldinho Botafogo que ele trocou até o nome que era Aldinho Botafogo que é o candidato do prefeito do município nós temos Bruno Ribeiro que é um um grande quadro um bom rapaz mas é novo ainda está imaturo aí tem Joaquim Lapa que já foi prefeito três vezes está fora da política há 20 anos que ele está fora da política e tem a Eduarda Gouveia que é esposa do deputado primeiro secretário da Assembleia Gustavo Gouveia e cunhada do Marcelo Gouveia que é prefeito e povarde e presidente da MOP e presidente da MOP grande administração e eu acho que a coisa como do jeito que está que eu estou vendo as pesquisas por aí vai polarizar vai polarizar entre Eduarda e Joaquim você está você está de que lado estou do lado certo do lado certo estou com a Eduarda essa que chama menina e não é menina é uma moça muito competente ela está preparada inclusive ela é empresária ela é ela começou com 15 anos viu a ter o seu negócio já para viver assim de não precisar de ir atrás do pai da mãe eu também conheci o pai dela Alcides Teixeira Neto do grande Alcides Teixeira da vovózinha era lá em Biberib Santa Mária que ontem esteve aqui o Ricardo Rocha que começou no vovózinha o jogador o jogador o jogador o jogador o jogador o seleção brasileira o seleção brasileira foi campeão mundial mas iniciou nas vovózinhas foi é foi seu pai desse Rocha Ricardo Rocha ele foi jurado esqueci o nome foi jurado do programa do meu irmão Paulo Mato sim mas falando de Eduarda você acha que está do lado certo eu estou é a primeira mulher 100 anos o Carpina vai fazer e vai ser a primeira mulher nunca elegeu uma mulher vai ser a primeira mulher sei ler mulher 90 anos atrás nem votava é verdade é e agora vamos eleger porque vou dizer o que ela tem demonstrado ela tem andado é uma fortaleza essa moça ela desde setembro que ela é de manhã de tarde de noite caminhando pelas ruas tem ruas que eu tenho andado com ela e eu estou campeando com ela e eu digo mais devagar ela e com Marcelo Pascoal na frente mas é um vigor Marcelo Pascoal é o atual vice-prefeito é o atual vice-prefeito mas ela tem o que ela fala o que ela diz o que ela e ela diz assim e mostra já nos projetos 3D 3D terceira dimensão eu vi aí um projeto muito bom para a estação ferroviária tem o hospital municipal que vai ser também uma coisa fabulosa muito bom e aí ela tem falado as propostas dela e eu sinto a confiança nela eu como mulher eu sinto a confiança nela que eu acho que Carpina vai mudar de rumo viu vai virar página vai deixar de ser a mesmice sempre ela é a mesmice é como Marcelo Gouveia diz assim é o básico do básico Carpina sempre fez o básico do básico é eu vi um discurso dele falando isso Carpina é o básico do básico mude quem está aí que muda mas é o básico do básico Carpina eu acho que devia ter um destino melhor inclusive na porque Carpina comercialmente ela estufou o peito e está grande em toda a região da Mata Norte todo mundo mas não por causa de gestor não o empresarial por exemplo esse pessoal de Minas Gerais que é do Atacarejo Atacarejo tem dois de loja grande aqui não é em município nenhum você vai para a Cifre já bota não sei o que Carpina tem dois porque na região está vindo comprar aqui as lojas Magazine Luiza não sei o que Carpina está tudo vindo para cá mas por causa do empresariado e outra coisa viu quando estavam para vir esses dois supermercados os comerciantes locais ficaram meio cheando achando que ia perder a credência continuou a mesma coisa quem comprava no Cordeirão continua quem comprava no esse aqui no Rosagão continuou comprando também a mesma coisa porque inclusive vão comprar lá para ser a população barato para vender no mercado quer dizer o que falta aqui é um parque industrial porque a única fábrica que nós temos aqui ultimamente era do pé da Fondada é do pé que abrigava lá um bocado de trabalhadores daqui de Carpina mas a alpargata insistiu tanto insistiu tanto que comprou a do pé e levou a fabricação para Carpina Grande chegou aqui com um armazém nem tem loja mais aí não é né aí a gente passa lá já vê alguns trabalhadores mas saiu daqui porque a alpargata sempre bateu com a do pé teve até uma propaganda uma certa vez que a a do pé fez não a do pé a do pé fez botou umas havaianas dançando na beira-mar com a sandália no pé aí perguntava assim o repórter perguntava as havaianas então essas vestes suas mas eu estou vendo que vocês estão usando sandálias e que sandálias são essas do pé a a a do pé até as havaianas bateu até comprar a fábrica daqui a galvaniza ainda está aqui a galvaniza mas pouca coisa é pouca coisa mas aqui merecia uma parte industrial tem área não é tem área a área é grande a distribuição escurraria para todo canto para Bata Norte para Recife nós sabemos que essa a fábrica de Goiânia está lá em Goiânia mas é tão truncada aquilo ali aquele movimento de transporte na BR-101 que a todo momento estão pedindo para fazer essa essa metropolitana arco metropolitano que vai sair por aqui é e vai vai lá para mas minha amiga Marta Guerra foi um prazer muito grande recebê-la aqui no nosso humilde programa você que tem uma folha de serviços prestados a esse município Iapé no Bucodoma dele geral enorme e o pessoal de Capino muita gente não sabia disso muita gente assim como eu não sabia que aquela avenida que você tem o nome que você colocou Pedro Albuquerque eu não sabia e tinha até a placa não sei se ainda tem a placa vou falar nisso vou falar em placa eu sempre combati eu combati aquele negócio que os vândalos derrubaram quebraram no govó a estátua de seu Otávio Guerra que tanto fez para o município ele amou não o seu Otávio Guerra era um apaixonado por isso aqui do lado que ele tivesse podia ser tanto assim em cima do palanque eu me lembro disso porque eu alcancei isso várias vezes podia ter tanta assim de gente pouquinha gente mas se ele tivesse do lado ele estava lá para falar com aquela elegância dele sabe o meu marido até falou quando o Kennedy esteve aqui o meu marido falou também pois é então veja e quebraram o busto do busto do seu Otávio Guerra ali na Avenida José Otávio me parece é José Otávio não é? na praça que leva seu nome é agora você eu vou dizer a praça a avenida que é José Otávio se você ver ali na tem uma casa ali verde que é duas acólicas anônimas não tem ali uma casa? tem ali tem uma placa dizendo tem assim pra avenida doutor José Otávio José Otávio era um rapaz não era doutor quer dizer a pessoa ainda bota e bota o nome doutor o menino morreu na vaquejada porque ali era uma vaquejada era um campo de vaquejada ali ele caiu do cavalo ele caiu e morreu ali aí colocaram o nome da avenida José Otávio mas aí a placa diz doutor José Otávio como fosse era um rapaz e agora o busto de seu Otávio meu sogro quebraram tanto fez com carpina tanto fez com carpina e agora aqui a gestão que fala tanto de onde veio é cadê tá lá do mesmo jeito não restaurou não fez nada mas o que eu soube é que vocês não queriam deixar que eles botassem quem queria que botassem era vocês o pescoço não houve isso não 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 de maneira eu mandei fazer quem fez até foi Carlos Carlinho Mello Carlinho Mello fez esse o busto tá lá em casa aguardando Eduardo eu mandei o busto completo de novo completo mandei só tá aguardando Eduardo assumir pra colocar seu Otávio ali e como tem a praça de Paulo Marques a praça de Paulo Marques eu sempre pedi eu sempre pedi eu pedi umas três vezes eu pedi a Tônio Moraes também quando Tônio Moraes tava assim eu pedi eu não quero o busto não eu quero só uma placa ali uma placa em acrílico mesmo pra dizer que essa praça aqui é Paulo Marques que ninguém sabe na frente da Casa de Lebre aquela placa ali que se tornou uma academia da cidade também e tá lá e eu tenho quem faça pra mim eu disse mas vamos ver o momento certo eu deixei pra lá de Jolê porque é do lado aí de Botafogo Jolê meu irmão veja com ele porque não vamos mais insistir com ele não eu espero outro prefeito eu peguei até o documento que é assinado por ele a Câmara votou na novidade e ele como é que chama o mulogô né e tá lá mas quer dizer que tá pronto né o mostro tá 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 em casa tá lá no momento profício vai se restaurar você vai estar sim e Paula também é Marta muito obrigado eu pela sua participação aqui obrigado eu que agradeço eu tenho honrado você é honrado você é uma guerreira tem um nome é limpa é limpa na cidade todo mundo sabe disso e eu espero ver um dia você sentar naquela camela de perfeita agora não tem mais tempo mas quem sabe né o futuro a Deus pertene obrigado meu amigo muito obrigado eu que agradeço um abraço grande a gente vai continuar com o programa daqui a pouco eu volto já a gente vai ter